Música Sempre vejo esses olhos junto aos meus É uma menina que sabe rodar Pequena do arsenal, tá no pé Fico pensando mil razões pra escolher Será que ela quer dançar o sol Ou simplesmente quer brincar Ainda vou dançar com ela esse shot Não deixe as a bumba calar Só me dou tempo para respirar Que o olho dela me rouboa Ainda vou dançar com ela esse shot Não deixe as a bumba calar Preciso saber o que há Começa a me mudar Diz pra mim o que quer ter o olhar Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Dois meus olhos tão feios e doces O que quer ter o olhar Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Dois meus olhos tão feios e doces Dois meus olhos tão feios e doces Sempre vejo esses olhos junto aos meus É uma menina que sabe rodar E toda vez que eu me viro para olhar Tenho esperança de ainda encontrar Além dos olhos e um sorriso Ainda vou dançar com ela esse shot Não deixe as a bumba calar Só me dê tempo para respirar Que o olho dela me rouboa Ainda vou dançar com ela esse shot Não deixe as a bumba calar Preciso saber o que há Começa a me mudar Diz pra mim o que quer ter o olhar Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Dois meus olhos tão feios e doces Porque tu quer ter o olhar Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Dois meus olhos tão feios e doces Diz pra mim O que quer ter olhar? Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Os meus olhos tão presos, diz pra mim O que quer ter olhar? Confessa que tu quer me cativar Se não for verdade que eu segue Os meus olhos tão presos, diz pra mim Os olhos tão presos aos meus Os olhos tão presos aos meus Obrigado.